E aí, meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui para mais um episódio de Euro Troco, galera, eu dei uma mudada aqui no layout, galera, na forma que estava a câmera, tá? Para ajustar, botei mais de frente a câmera aqui, para ficar melhor, eu acho que vai ficar mais ideal para a gente utilizar aqui. Galera, seguinte, a gente tem uma carguinha hoje para entregar, essa carga aí de água com gás de Itaboraí para Leopoldina. Cara, é uma carga, pelo que eu vi, pesadinha, galera, mas o valor compensa. Então, vamos olhar aqui sua carga antes da gente sair, ó. Caminhão bitrem, tá? Caminhãozão, deixa eu ver qual caminhão que a gente pegou aqui, que eu nem tinha visto, caminhão da Man, tá aí, deixa eu ver se dá para aproximar mais aqui para a gente ver o, qual caminhão que é da Man. TGX 18.400. Então, vamos lá, ó. Olha o barulhão do bicho aí, ó. Baixar o vidro para ver. Beleza, vamos ver onde que é a saída aqui, que eu nem vi onde que é a saída, vou abrir também o mapa. Vou deixar assim, assim, sem essa parte aqui de baixo fica melhor para a gente ver. Tá. A saída é ali mesmo, cara. Então, vamos só acelerar aqui, passando a primeira marcha aqui. Olha aí. O pessoal da segurança já está abrindo o portão aí. Eu tenho só que puxar um pouquinho mais para cá, galera. Porque é bitrem. Então, tem que sair bem colado aqui com essa área. Eu mexi também na visão, cara, da cabine. Para me visualizar melhor, tá. Ó, não vem carro nenhum. Vamos lá, vou virar a direita assim. Mas primeiro, olha, olha só a carga lá, ó. Vou ter que dar ré aqui, ó. Vou ter que dar ré. Porque eu vou ter que puxar a carga lá na frente, ó. Vai sair daqui, senão a gente não vai sair. Eu acho que eu vou até dar a volta, galera, fazer isso. Ela vai procurar uma nova rota aí, mas vai ser melhor para a gente. Porque ali a gente não vai sair não. Melhor. A gente perde um tempinho. Ela recalcula a rota. E a gente vai lá e volta, faz a curva, volta e pega o nosso caminho. Se tiver como dar um quebra de asa aqui, tem, ó. Sabe o que que é quebra de asa, né? Quebra de asa na minha cidade é isso aqui, galera, ó. É um quebra de asa, ó. 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 É isso aqui que eu estou fazendo que é quebra de asa, galera, ó. Perda de sinal recalculando. Opa. Não deu não, cara. Caminhão complicado, hein. Eu vou ter que puxar ele. Pra cá pra ver se a gente consegue passar aqui, ó. Agora não dá nem pra eu voltar pra lá. Vou ter que subir no meio-fio aqui, ó. Bora, filho. Deixa eu olhar do lado de fora aqui pra como é que tá a situação aqui. Pra gente poder ir. Não, vai dar ruim, galera. Vai dar ruim, hein. Tem que voltar aqui. Da melhor forma possível, olhando pra não bater lá, ó. O negócio é pior que tem caminhão ali atrás, ó. Faz o seguinte. Fiz mó besteira aqui, hein, galera. Mó besteirada aqui, hein. Os caras estão buzinando. Por toda razão. Por toda razão. Vamos dar mais um pouquinho de ré aqui agora. Se a gente consegue empurrar as cabines pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu ruim aqui, galera. Deu ruim em geral. Vou voltar para a posição que eu consigo olhar aqui, nossa situação aqui do lado de cá agora. Eu tenho como eu ir para frente por aqui, ó. Só não posso me engasgar mais aqui. O que ele está pegando? Que doideira, galera, o que eu fiz, hein? Vou voltar para aqui, ó. Pronto. Fui tentar dar o quebra de asa e acabei quebrando placa ali. É, não vai ter jeito, galera. Vou ter que ir lá mesmo, dar aquela volta. Um trânsito muito doido aqui mesmo. Buscando uma nova... Vou pegar um troço monjinho para ir e voltar. Vou só virar aqui, galera. Acho que o volante desceu um pouquinho. Desceu com certeza. Se eu apertar aqui o corpite... Pelo menos ganhamos multa. Nem danificou nada também, não. Porque esse podia ter danificado. Caramba. Mesmo assim, essa bota não está legal, cara. Tem que conseguir outra rota. Está muito distante, cara. Não tem nenhuma rua que a gente consiga voltar, cara. Tem um enrascado, não sei o que. É, rapaz. Qualquer mudança de rota, galera... Dá isso aí. Dá ruim. Entendeu? Ó, eu vou fazer aqui, ó. A curva. Vou tentar fazer a curva aqui agora. Mas eu vou lá na frente, tá? Vou aqui no acostamento. Vou puxar pra cá. Aqui parece que está mais tranquilo de fazer. Beleza. Funcionou. A diferença, ó. Mais ou menos 50 km, quase. 20 e pouco quilômetros de diferença. Então, melhor do que a gente ter que dar essa volta toda. Início difícil de viagem, galera. Eu não sei se a câmera ficou longe. Eu sei que se... 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 Cadeira aqui dessa pousão ficou indo pra trás. E o volante... Ficou meio estranho aqui, ó. Estou tendo uma certa dificuldade aqui com esse cockpit aqui. Vou ter que ajeitar ele depois. O pé dele está em falso, ó. Está balançando. Vai depois, gente. Vamos viajar assim mesmo. Dá pra gente ir tranquilo. Leopoldina, galera. Nunca fui pra Leopoldina, não. Olha lá. Estou saindo de Itaboraí, aquela placa que a gente tomou. Simbora. Aonde a gente pegou a carga, tem que passar tudo de novo ali. Como se a viagem tivesse começado agora. Vou tentar acelerar o máximo possível nessa viagem. Pra gente recuperar o tempo perdido aqui, né. Que a gente tem um tempo pra entregar essa carga. É um instante. Vou virar aqui agora. Vou puxar pra cá, né, galera. Pra cada lugar de um. Cara, eu não gosto dessas viagens com o bitrem por causa disso, cara. Que a gente sempre acaba com o risco de agarrar em algum lugar por causa de uma carga pesada. E olha que tinha outra carga mais pesada ainda. Pra Leopoldina também, que era 40 toneladas. Essa aqui, se eu não me engano, são 28 toneladas. Só. Só, né. Vou pegar quase que do outro lado pra gente conseguir passar com a carga e tranquilo. Tá. Desculpa cachorro latindo, cara. Hoje, como eu falei com vocês, eu acho que no vídeo anterior. A gente tá gravando de domingo. De domingo, aqui no meu bairro, fica agitadíssimo, galera. Cachorro late toda hora. Mas, em breve, a gente vai tá solucionando isso também, galera. Em breve. Tudo depende das condições nossas, né. A gente tem que, aos poucos, a gente vai melhorando o local de gravação nosso aqui. E daqui a pouco vai tudo tá solucionado aí. Cara, e tá pesado pra ele sair. Olha, eu tô em sétimo. E ele não consegue desenvolver. Aqui é uma pequena subida, tá. Acima de vinte e seis quilômetros. Então, eu vou descer pra sexta mágica aqui, pra ver se ele consegue desenvolver melhor. Mesmo assim, não. Aí, torna a viagem mais difícil e mais demorada, né. Porque, acho que eu passei pra desenvolver quilômetros atrás. Tá se desenvolvendo melhor agora, né. Chegamos a trinta quilômetros. É, cara, na oitava mágica, o bicho não desenvolve mesmo, não, cara. Mas, ali, vai ter uma descida. Descer pra sétima. O monitor ficou um pouquinho distante de mim. Depois, eu vou chegar ao pittinho, ao contrário, pra frente. Pra ver se eu consigo manter a câmera mais próxima. Eu consigo chegar um pouquinho mais pra frente. Fica melhor. Cachoeiro-macacuco. Cachoeiro-macacuco. Pensei assim, cara, vou chegar na estrada, vou botar o pé na tábua. Mas, o caminhão não desenvolve. Bom, só reduz, cara. Passa a sétima, reduzi pra sétima. Aí, subiu o giro, senão não sobe. Galera, peço desculpa a vocês, não teve live nem de sexta, nem sábado, no domingo, tá? Peço desculpa a vocês por isso, mas a gente vai voltar pra live. Eu tô ajeitando aqui algumas coisas. Eu tô vendo se eu consigo fazer live simultânea no YouTube e no Facebook. Vou fazer um teste pra ver se meu equipamento aguenta, tá? Se aguentar, aí eu passo a fazer essas lives simultânea e vai ser melhor pro canal. E vocês que me seguem pelo Facebook vai poder assistir no Facebook. E você que me segue pelo YouTube vai poder assistir tranquilo no YouTube. sem precisar trocar de plataforma pra isso. Opa! Excesso de velocidade. A mola. Esse aqui a gente já passou por aqui, não é quebra-mola não, galera. É só que ela subidinha, leve. Vocês nem diminuem muito a marcha. local de serra, né? Nisso! Nisso trecho de serra. Será que é subida? Trecho bem sinuoso que eu tô vendo por ali. E esse caminhão galera Não tem GPS embutido Vou diminuir o macho aqui Então eu não pude desligar o GPS Eu estava pensando em desligar o GPS Esse GPS virtual Para a gente simular mais Mas não deu Não cobrou o pedágio não? Três de subida e cerra Será que vai em sexta? Quinta Quarta Dá um pisco aberto Se você ver um carro atrás de mim Vai saber que eu estou com certa dificuldade Para subir Não vai nunca Vou botar em terceira Não em segunda Como está rateando O motor Viu a rateada? Deu? Fisca alerta ligado Para avisar o pessoal de trás Que não dá para desenvolver mais do que isso Viu a quarta E se consegue subir a rotação com o quarto Eu acho que já pode ele dar o piscaleco Porque ele vai começar a aumentar o giro Viagem difícil Para a gente Além de distante Galera Com bastante peso E com certa dificuldade Deram para a gente O caminhão que não é tão forte Para a carga que ele está carregando Vou dar um pouquinho de passagem aqui Caso o carro queira passar Posso até ligar o piscaleco aqui Para Dar certo para cá Vai dar passagem para eles Vou diminuir o baixo aqui de novo E aí Opa, segura no freio O caminhão está descendo De novo, dá um enrascado agora Outro empecilho Depois é esse Deixa a roça Deixa a roça encostar ali no barranco Para conseguir ir para frente Aí sim, agora foi Solta a carga Fazer assim, para dar tração Essa primeira Bora, tem que ser a primeira mesmo Que enrascado isso aqui Segunda Essa diminuição de marcha é horrível Vou ter que segurar aqui nessas marchas baixas mesmo Subir para a caixa alta toda hora ferrou A partir da quarta Como que ele perde força Ainda mais na subida dessa E o bicho está Apanhando para subir aqui Vou seguir para essa quarta Finalmente Estou com o pé de canto É lá na tábua mesmo A força do motor mesmo Para essa carga toda Que é a dificuldade Ela está desenvolvendo mais um pouquinho Mas está forçando bastante O motor também Consegui passar aqui? Não sei Vamos ver o que dá agora Só me gira um pouquinho Para pegar a velocidade Começou a chover também Vou dar um farol baixo Aí que é complicado Aí que é complicado O C terceiro No alto O C tequeiro pode agarrar E se a física do jogo estiver correta A atração perde na chuva É pior ainda Agora na chuva Chegou no lugar demais No litoral No litoral No litoral não É cachoeiro ao contrário A atração perde na chuva Tudo isso ali Um troço estranho Bem pulgado Caraca, 150 quilômetros ainda Nessa velocidade está osso Fio de trecho de serra Ainda bem Enfim Consegui passar a sexta marcha Isso agora é que consegui desenvolver Um pouquinho Sétima marcha E vamos embora Isso aqui Vamos um pouquinho Parabéns Prepara-se para virar à esquerda Um pouquinho Espera em breve Vire à esquerda E depois vire à esquerda Entendi Por que entrou a música do jogo não? Estranho? Por que eu perdi? Percebo um botão? Não Não Ligou a rádio? Nada Por que eu perdi? Vamos lá. e eu acho que vai dar entrega é tardio eu acho que ela entrega demorada para a gente tá com a demora para entregar essa carga grana falta 139 km e aí e aí e aí e aí e aí . . . . . . . . A visualização ilustrada, ele leva aí para o farol mais alto do que ele. Ele não adora ele também, né? O farol mais menor, eu diminuo um pouquinho assim. É só o pé do final ali. Opa! 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 Caraca! Segura! Segura! Caraca, doido! Segura o peão, doido! Tá rindo, moleque? O negócio foi pra pera! Aqui está molhado, corregadio, correndo. Entrega atrasado, dá nisso! Vire à direita! Eu vou falar, prece é inimigo da perfeição? Não! Isso aí! Mais ou menos, essa aí é a situação, né? É... 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 A gente tá lá. A música ficou alta e de repente a música do jogo é sinistra. Eu vou parar com a Ritmão. Preyando, descido de certo. Direto. Tvz óbvios. 2 minutos. O que pode passar? O que pode passar? O que pode passar? O que pode passar? Tirando a pontinha do dedo. Tentar chegar lá dentro. Tentar chegar lá dentro. Tá bem. Estou morando feio e difícil. Parei e parei. Vou a Bulbara passar por um lado no Cama. Feito um paredão de rocha. Já passei por essa estrada. Certeza que já passei. Eu não lembro quando, eu passei com essa ponte aqui todas as buracadas Foi uma emoção essa viagem nossa 49 quilômetros, aproximadamente 50 quilômetros ainda Eu acho que esse aqui não é só um lugar Esse aqui é um lugar eu acho que é um lugar mais importante Eu acho que um lugar Eu acho que esse aqui é o lugar Agora que agora falta pouco, se consegue desenvolver a velocidade até agora para ele terminar a suor. Eu sofri assim. Cara, a música está altíssima aqui no meu vídeo, galera. Eu não tenho ideia do que dizer. Eu acho que na edição vou ter que baixar a música. Não sei de onde surgiu essa música. O que eu apertei errado aqui, se essa música não for tocar. A gente já está vendo a bandeirinha lá da chegada. A gente tem que entregar a carga. Vamos a ver, vamos. Vamos ver depois da cadeira de vergonha. Então, vamos para baixo. E é muito grande, parecemos muito melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, finalmente, ao destino. Cara, vou tentar colocar ali, pelo menos, no local, que não der de só entrega. Olha de fora do caminhão, é melhor para a gente olhar isso aqui. Vou tentar alinhar ele aqui. Pronto. Pegou, acabou o milho, acabou a pipoca, galera. Ô, viagem, difícil. Tarde, chegamos tarde lá, cara. Perdemos dinheiro. Multa por demora. Tá bom, perdemos pouco. Tio Pô? Acho que é Tio Pô, hein? Vamos. A gente vai conseguir pegar cargas mais difíceis aí, galera. Estranho isso aqui, galera, dessa música de repente. Eu vou até tirar, galera. Então, olhar aqui o som. Eu vou... Cadê? Som... Rádio. Não é rádio não, mas eu vou tirar... Não, voz de navegação no rádio. É música do ambiente, volume, tráfico, rádio. Música da interface, ó. Tirei. É a música da interface. Não sei por que entrou, cara. Que eu não botei interface nenhuma. Mas tranquilo, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo com a viagem tão conturbada. Provavelmente eu vou ter que fazer corte no vídeo aí. Porque ficou grande demais o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like e compartilha a nossa série. Se inscreve no canal se você não é inscrito àquele abração, galera. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto